Vamos colocar uma de piranha, que eu tô gostando agora do lado do Brasil. Qual que é a de piranha? Isso é piranha, é? É, você tem que ouvir a música. De quem é essa música? É Pablo Vittar com Anitta. Pablo com Anitta? Oi, meus amores, tudo bem? Olha quem tá aqui de novo, o Mário do canal Português. Como é que é? Pois é. E eu trouxe esse gajo aqui pra vocês. Gajo é lindo, a gente já falou um pouquinho. A gente vai falar sobre peli... Sobre playlist, minha gente. Muito bem, ele falou por mim. Playlist para conquistar o seu crush. Você tem crush? Eu tenho, mas o negócio é o seguinte, você tem que estar bem atento nesse negócio aí de playlist. Porque eu acho que se você não vai e não escolhe a playlist certa, você ferra com qualquer oportunidade de conquista. Ah, é? É. Então o que seria uma música, botar um... Você enviaria uma playlist pelo WhatsApp, por exemplo? Hoje em dia eu enviaria. Uns anos atrás eu acharia que poderia ser meio brega. Hoje em dia eu enviaria. Já vai, né? Já vai, já. Então é o seguinte, como o Mário é português, eu vou apresentar essa playlist com músicas brasileiras para ver se ele conhece, ele vai me dizer. E aí a gente vai vendo o que vai rolar. E você, depois, você pode pegar a playlist, eu vou deixar o link aqui embaixo, para você enviar para o seu crush. Beleza? Mas envia mesmo, minha filha, porque no dia que corre, se você não agarra o crush, vem outra vagabunda e agarra no seu lugar. Ele vai embora. É verdade. Ó, então vamos embora. Para quem me perdi... Antes de você continuar assistindo esse vídeo, aqui no canal da Aline, deixa já o seu like, que é muito importante para ela. Deixa o like já antes de ver o vídeo, pelo amor de Deus. Eu esqueci, é isso mesmo. Se inscreve no canal, e não só no meu canal, por favor, no canal do Mário também, que é o português, que ele é música para vocês ouvirem. Vamos lá, vai ser essa daqui, que eu acho que ele pode conhecer. Ivete Sangalo. Ivete. Você gosta de Ivete? Gosto. A música não adianta. Pensando em nós dois, viu? Essa música é massa, não conhece não? Não. No final eu vou dar uma dica de Ivete para o crush. Me lembrei agora, mas não conheço. Mas pensando em você... Aí, ó, essa parte é boa. Com você. Ah, é boa? A cara metade que eu estou com medo. Essa. Envia essa para o crush, minha filha, que ele pede você em casamento uma hora depois. Confira. Ai, meu Deus, qual que é essa? Ah, e você conhece? É linda. Na escala 0 a 10 eu fico sem E sem parece pouco pra você Mas depois é um monte de corações Eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te... Lua satana, né? É. Ai, gente, aê! Minha filha, essa música aqui é melhor que... Como é que vocês falam lá no Brasil? É melhor que... Melhor que a gente? Foder? Né, mandinga? Ai, credo. Quanta baixaria. É melhor que... Simpatia. Essa música aqui funciona melhor com a simpatia. Você ainda vai economizar no ketchup, na vela, na pipoca Aquela coisa toda Você bota só a música Da macumba Da macumba Ai, adorei macumba Volta pra playlist, caceta Ai, tem uma aqui que... Você gosta de sertanejo e tal? Gosto, gosto Então vamos lá Bem bagaceira Bem bagaceira Sertanejo A gente fala sofrência Que bota a mão na cabeça Ah, é sofrência, eu não sei Eu não sou muito fã de sertanejo, não Ah, eu gosto É? Eu gosto A gente toma uma Luan Santana Tem que ser ousado Essa já é depois Essa já é depois Não vai fazer a periguete, pelo amor de Deus Então essa você envia depois 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 que você conquistar o crush Sim, depois Não vai logo enviando isso Ah, é, porque ele fala Você topa Você topa fuder comigo Pode ser, né? Já é um negócio mais quente Agora é essa Não tem nenhuma Danita aqui, gente Danita também é bem depois Cuidado com as músicas da Danita Porque... Ó, mais uma Harmonia do... Não, Harmonia do samba Qual é essa Harmonia do samba? Conhece É uma mais lentinha A Harmonia do samba É Ele fala Eu prometo É uma coisa mais romântica É Tudo que é na fase da conquista Conquistando com o samba Esse negócio demora a introdução, viu? Como é que passa aqui? É tudo musical ao vivo, menina É ao vivo esse troço? Ah, essa daí não gostei Eu também não gostei, não Gostei Não, tá fora pro crush Uou, ó Não sei nem o que é direito Eu não gostei, não Não gostei Não gostei, volta Não, essa eu não gostei Não E vamos para mais uma última Que eu acho que essa vai ser legal Você me faz tão bem Ô, Vião Ah, para Deixa eu ver Meio morta, né? Tá meio meia boca Essa sua playlist Tá braxando Tá meio esquisita Tá meio esquisita, né? Mas é porque busquei nomes de músicas Coisas que tem uma vez É, mas também é assim Não é muito preocupante Porque na fase da conquista Você vai mandar a música Mas ninguém vai ouvir a música Porque a pessoa tá no outro Mas, então Gente, Mário me acabou Broxei Broxei como é feliz Mas eu dei as quatro dicas É Mário, eu dei uma também da Ivete Que eu achei legal Ah, de que que você poderia dar Mais uma dica do crush? Ai, não sei Eu sou melhor Para essa dica de crush Eu sou melhor na outra fase Na fase já que você já pegou o crush? É, na fase que você já deu Eu sou melhor nessa fase Não que eu esteja por aí saindo dando Né, mãe? Mas qual música que você usaria nessa fase lá? Sei lá Deixa eu ver aí Vem, vem, vem Uma música Uma música pra gente encerrar Você pegou o cara Conquistou Né, seu crush Agora você deu E aí você vai usar que música? Mas você quer continuar ficando com ele Então a gente vai Colocar essa música aqui Que eu acho que é tudo de bom Pro crush É que zumba? Não, é brasileira É brasileira? Que zumba Que zumba? Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor No cauteão Você nem quer No cauteão Veio a dona, fui aluna Foi teu Ai, ai, você coloca essa música É boa de transar Essa música tem tudo que você precisa Pra você agarrar esse macho Ai, meus amores Então é isso Agarra Agarra o macho Agarra a macha A mulher Quem quiser Agarra tudo Agarra, tá Sai agarrando tudo Sai agarrando tudo Então é isso Se você gostou do vídeo Dá o seu joinha Dá o seu like Se inscreve no meu canal No canal do Mário também A descrição vai estar aqui embaixo E vocês não sabem Eu gravei um vídeo no canal dele Que é o seguinte Você quer saber como eu cago? Esse cara me fez Me fez gravar isso No vídeo do canal dele Você vai Você tá com problema Pra cagar, minha filha Vem assistir Venha E eu dou dicas lá De como você cagar Quem tem prisão de ventre, né? Ah Ai, gente Vai saber lá no canal do Mário Beijo Beijo Tchau Adorei, véi Ai, deixa eu ver aqui Está toda a gente lá pra nós